X, 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 I get up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Starts working like molly E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 8 da nossa série de Farm Simulator 17 Aqui da nossa série A Fazenda Brasileira E galera, vamos chegar aqui Vocês sabem que o CBT não aguentou puxar aquelas plantadeiras né E teve muita gente que comentou Ruda, aluga um T7 ou um T8 original do jogo mesmo Então tá aí galera, tratorzinho bem fraquinho Então vamos ver se ele vai aguentar ou não Deu pra ver uma bela diferença na questão do volume né galera Ué mano, como assim? E esse monge de marcha aí cara? Não me lembrava de ele estar ativo não hein Não ativei ele no meu jogo não galera Sei lá porque que ele tá aí Mas tudo bem, deixa ele Ah, vamos chegar, vamos ver se... Ah, freia Não podemos danificar esse trator né galera, alugado Ah mano, calma aí Tira esse negócio aí cara Tô sem a G27 galera tá É, todos os comandos estão salvos para a G27 Aí ou seja, eu não consigo fazer é nada Então bora Cara, o que que o outro cara tá plantando lá? Aqui o Valmetão Plantando canola Então deixa ele plantando Beleza Ué, aqui o mod não sugou meu dinheiro galera Nossa, o CBT é muito alto cara Aqui o coiso não sugou meu dinheiro Vai entender né Tá G, Y Canola Tá, e aí Como que eu sei que as duas já estão filtradas para a canola? Vamos desviar para cá ó Né, boa Não tem física, ainda bem Onde que ela foi que o cara tá plantando? Tá, fora esse lago Na outra Qual que tira a coisa? A lona Selecionar a semente Ativar o mapa Ué L? K J Não Qual que tira a lona galera? Nossa, estou atravessando tudo aqui Mas é que eu tô tentando achar onde é que tira a lona Tá Beleza Deixa eu só desengatar elas aqui Ó, essa aqui tá com semente Ó, apertando L Mas não dá nada Soltar aquela dali Engatar essa E essa aqui com Ah, beleza Já seleciona Para ambas Tá Mas tudo bem né Beleza Contro H Para cá E vira Então H Já que não sai a lona né Fazer o que? Deve ser por causa do Coisa galera Olha aí cara Agora sim hein É, como eu falo assim Deve ser por causa do Tandem Que não dá para tirar A lona Aí os outros lá É óbvio Ó, o primeiro é lá Ó, o shift não sei o que É da gerbox E o left H É do Qual veículo Extension E obviamente Vai funcionar Os dois mods Galera, olha a velocidade É, que tá caindo O meu dinheiro Isso é porque Obviamente Essa plantadeira Não tem nada Dentro dela O cara tá comprando Digamos assim E plantando Cara, vamos ir Até a primeira curva Porque tá muito feio Assim Ela plantando Com essas lonas Cara Tem que dar um jeito De tirar isso daí Ó, o cara lá Já tá fazendo a volta Se bem que o outro Lá também tá caslona E tem um problema Né galera Assim que eu logar No game Já vai sumir de novo Né Tem esse belo Esse belo Probleminha Que coisa Não E cara Tá utilizando Galera 100% Do T8 Se eu tivesse comprado Um T7 Alugado No caso Um T7 Que é o que a galera Me pediu Não ia dar não Galera Ah, como que você sabe Que tá utilizando O máximo Galera Olha o Full Usage Tá usando 120 litros Agora Porque Né, tá plano Tecnicamente Pouquinha coisa De subida Mas Se vocês notarem O vídeo Vocês vão ver Que chegou no vermelho Ali naquela subidinha Agora ele vai Gastar menos Se bem que aqui Já é uma subidinha Mas ele deu uma reduzida Caiu pra 80 Que era Meu dinheiro Vai tudo Ainda bem que a gente pode Fazer empréstimo No banco E tudo mais Né Ah, e assim galera Em breve Tá, desculpa Mano Desculpa mesmo Galera Desculpa mesmo A demora Que eu tô tendo Pra divulgar Os mods Pra vocês É que assim galera Eu tenho que pegar Tirar Todos os meus mods Ver certinho Qual que é Que eu tô utilizando E upar pra vocês Porque os links Já perdi faz horas Tem alguns Que a galera mesmo Comenta Ah, tá aqui o link De tal coisa Igual essa plantadeira O link pra download Dela tá no episódio 6 É isso Episódio 6 Tá o link pra download Dessa plantadeira Foi um inscrito lá Que comentou Tá E se não tiver lá Obviamente Deve ser porque o YouTube Bloqueou Ou algo do gênero Mas é pra tá lá É pra tá lá Beleza Aqui tá de boa Agora só esperar Aí o plantio Olha a diferença galera Isso aqui na esquerda É o que o cara já fez Em sei lá Umas 10 voltas já Aí o que o cara Tá fazendo agora Será que compensa galera E eu tô esperando Ele fazer uma volta Só que até agora Ele não faz Ele tá indo direto Ele não tá querendo manobrar Ele dá uma bugadinha Mas tá indo Olha aí Cara Isso aí Mano Esse mod já deveria Como o Farm Simulator 17 Já é um FS 15 Com mods Né Esse mod que já deveria Tá vindo no No FS 17 Já Cara É e você não sabe Mano É O Farm Simulator 17 É um FS 15 Com um monte de mods Cara E um mapa novo Basicamente é isso Cara Uma marca de tratores Novas No caso Né Bom galera Mas é isso aí Não tem muito É O que eu fazer Aqui na fazenda Galera Eu vou deixar o funcionário Plantando É Vou plantar tudo lá Vou plantar tudo aqui Aí já tá bom Já tá Já vou voltar com vocês Aí já Para outros trabalhos Né Que vai ser obviamente Fertilizando a lavoura Não sei se essas aqui Já fertiliza Então Eu volto com vocês Eu sei que esse episódio Ficou bem curtinho Galera Mas é que não tem muito O que fazer Mano Eu só queria Alugar esse trator Com vocês Mesmo Para vocês verem Ele trabalhando Que vai Né Ajudar um monte Ó Aqui ele vai manobrar Ele já é tarde demais E como eu falei Se eu tirar a lona agora Próximo episódio Que eu deslogar Já vai estar sem essa lona Igual acontece com o outro lá É a mesma coisa E Vocês viram né Dá para trabalhar Com dois tratores Tranquilamente Na mesma Lavoura Olha aqui Filhão Vai ficar girando O próprio eixo É isso mesmo Vai dar uma De Curse Play É Ele vai dar uma De Curse Play Galera Curse Play Que tinha essas manias Ela dava louca nele E ele Ficava girando No próprio eixo Beleza Então né Vai lá Trabalha E ficou verdinho Que sucesso Mas é isso aí galera Finalizando Esse episódio por aqui Se você gostou Deixa o seu like aí no vídeo Compartilha Que se dá demais Inscreção no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí galera Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau